Não é por acaso que hoje eu estou vestindo Dietrich Bonhoeffer ou Dietrich Bonhoeffer, como me ensinou a Victoria Zalevsky. É, você vai lá no Instagram da Victoria, escreve assim, difícil mesmo, e você fala pra ela, ó, aprendi a falar o nome certo do Bonhoeffer, graças a você, por causa do Vitor, chama Bonhoeffer, pode falar pra ela que é assim mesmo. Mas hoje é dia de reagir ao Monarque, eu achei um tanto simbólico usar essa camiseta aqui, o Monarque às vezes se expressa mal, né, e eu tô falando sério, já fui lá conversar com o Monarque, o cara me tratou super bem, um cara super gentil, gente boa, mas quando fala coisa que não deve, fala coisa que não deve, hoje não foi ele, hoje foi convidado do Monarque que falou coisa que não devia, que aliás não foi hoje, e você vai me perguntar, pô Vitor, você tá transformando esse canal num canal de reacts? Não, não tô transformando esse canal num canal de reacts, vai continuar com um react por semana, na média, de vez em quando dois, mas como os reacts são de sexta-feira e agora a gente tem um calendário litúrgico a preservar, eu não queria contaminar uma data tão poderosa como essa sexta-feira, com um react falando de relações com animais, que é o que esse vídeo aqui vai trazer, e mais especificamente, qual a relação do texto bíblico com os animais. Se você gostou da camiseta, do Dietrich Benhoeffer, tem outras muito legais, da Ave Crux, então você vai lá no Instagram, arroba Ave Crux T, de t-shirt, que tem outras camisetas muito legais como essa, eu estou celebrando esse novo enquadramento um pouco mais afastado, que me permite fazer propagandas de camiseta como essa, num react sobre animais, junto com o meu amigo aqui, eu não faço react sozinho, tá certo? Então vamos lá, vamos ver, porque assim, a Bíblia fala para a gente dominar sobre toda a criação, não é isso mesmo? Então podemos tratar animal como coisa que se danem os animais, será mesmo? Será que o texto bíblico opera dessa maneira em relação aos animais? A gente vai ver isso com ajuda, ou talvez atrapalhados, por uma galerinha aqui um tanto marota no react de hoje, é Teólogo Reage. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tudo isso faz com que a sua timeline fique mais limpa, hoje talvez um pouco menos, não sei. Não por causa do Monarca, já disse que Monarca é um sujeito gentil, simpático, me recebeu super bem, fala coisas, e assim, Monarca tomou uma opção de defender o direito à liberdade de expressão até as últimas consequências, e falar praticamente só disso. Ao fazer essa opção, eu alertei ele sobre isso no programa que eu participei lá com ele, ele vai se tornar uma espécie de porta-voz de quem precisa que a liberdade de expressão seja defendida até as últimas consequências, e geralmente quem precisa que a liberdade de expressão seja defendida até as últimas consequências, é gente que fala os maiores asneiras, os maiores absurdos, os maiores trogloditices, as maiores bobagens. Isso faz com que o programa dele, o Monarca, seja uma espécie de depósito de chorume verbal, ainda que ele não queira, ainda que ele seja um cara legal, tá? E é o caso desse um tanto mais recente, e eu só tô reagindo a esse porque arrastaram Deus pra bagaça. E se arrastaram Deus e a Bíblia pra bagaça, a gente precisa ver se a Bíblia fala o que os caras tão falando lá mesmo. Então, sem mais delongas, até porque o vídeo é curto, eu até tentei procurar um vídeo com qualidade maior, mas os cortes não tão assim tão legais, sabe? Então, vamos ter que nos contentar com uma qualidade um pouco inferior, certo? E pra assistir esse vídeo aqui e a ele reagir. Novamente, eu sempre faço disclaimer, me perdoem pelos eventuais palavrões, não sou eu que tô falando, são eles, a linguagem chula, inclusive dessa vez o tema é chulo. O tema do que eles falam é chulo, mas a abordagem bíblica aqui, eu acho que é uma excelente oportunidade pra gente fazer uma abordagem dessa questão dos animais, das espécies, etc. Vamos ouvir o que essa galera tem a dizer, porque eu posso até discordar daquilo que você diz, mas eu vou defender o seu direito de dizer, nem que isso me custe um dislike. E ainda tem elementos de animal no meio, não é isso? Sim, sim. Eu, sinceramente, não tenho nada contra as pessoas que se identificam... E bestialismo, você tem alguma coisa contra o bestialismo, tem aumentado 10 vezes mais que o homossexualismo. Bestialismo tem aumentado 10 vezes mais do que o homossexualismo. Gente... Vamos começar por aqui, vai... Homossexualidade, homoafetividade. Se for a prática, a prática homossexual é melhor do que usar a palavra homossexualismo, porque homossexualismo indica ou doença, doenças como botulismo, por exemplo, doenças que terminam com o ismo. Ou então uma afiliação política, né? Bolsonarismo, petismo, lulismo, ou quem sabe ideológica. Você pode pensar em marxismo, você pode pensar em neocalvinismo. E a orientação sexual não é uma orientação ideológica, de acordo com o que a gente tem na ciência e mesmo na Bíblia, não é uma doença, né? Então, é uma sexualidade, é uma orientação sexual, portanto, homossexualidade faz mais sentido. Eu não sei de onde ele tira esse dado de que o bestialismo cresce 10 vezes mais do que o homossexualismo e também não me importei em checar. Mas me parece um dado questionável, e ele está se referindo especificamente a relações com animais, né? Então, vamos ouvir o que mais ele tem a dizer. Tipo, sexo com animal? Inclusive na Espanha agora virou listo. Olha, eu acho que, tipo, eu acho nojento pra caralho, mas sinceramente eu não acho que o Estado devia prender essa pessoa. Também acho que no Estado... Vamos lá. E aí, o monarque se diz contra, mas quer o Estado fora dessa, porque o monarque é um libertário, ele não quer o Estado em nada. Eu não vou entrar no mérito da questão legal, não sou advogado nem legislador, então não vou entrar nesse mérito, embora pra mim seja um tanto óbvio que o Estado precise sim defender animais por N motivos. Sexo com bode, tá ligado? O Estado não devia se meter em absolutamente nada. Não existe crime sem vítimas. Não existe crime sem vítimas. É ilegítimo o Estado se meter em qualquer relação que ninguém... tá sendo prejudicado. No caso, eles vão argumentar que o animal é uma vítima. Isso é uma... Animal é coisa. Animal é coisa. Isso é uma afirmação antibíblica. E aí o outro rapaz lá tá dizendo, animal é coisa. E esse aqui vem e diz que essa afirmação é antibíblica. Animal é coisa. Será que a Bíblia trata o animal como coisa ou no mesmo status? Cara, a resposta é não e um não garrafal, assim, sabe? Deixa eu te falar. Quando os animais começam a aparecer na narrativa bíblica, uma das palavras usadas pra se referir animal, no livro de Gênesis, no relato da criação, que tá tão em voga, porque esse pessoal aí que defende criacionismo tá nos podcasts, né? Então a pauta tá em voga de Gênesis 1, Gênesis 2 e tal. Uma das palavras utilizadas pra se referir animal é nefesh. Nefesh, em hebraico, é a mesma palavra que a gente usa quando a gente traduz a alma. Eu já fiz um vídeo aqui explicando porque que nefesh às vezes é a alma, às vezes é o ser vivente como um todo, pode ser usado pra aplicação em animais. Eu já fiz um vídeo aqui, você procura Victor Fontana, corpo, alma e espírito. Você deve achar um vídeo do gênero aí explicando porque que essa mesma palavra nefesh serve pra tanta coisa. Especificamente na questão dos animais é porque o ser vivo que respira recebe um tratamento diferente no texto bíblico, tá? Então a vida tem a ver com respirar e nefesh, que é a palavra que a gente geralmente traduz como alma, nefesh hayah, que é a expressão que a gente geralmente traduz como ser vivente nas nossas bíblias, deriva do uso da palavra nefesh como garganta por onde passa o ar, tá? Então seres que respiram são nefesh, que é a mesma palavra que a gente usa pra se referir à alma. Isso já deveria dizer bastante a respeito de como Deus pensa a respeito dos animais, ou de como o texto bíblico pensa a respeito dos animais. Mas vamos prosseguir aqui, porque a coisa... Animal também não é coisa, né? É um ser vivo. É uma coisa. Monarque sendo o sensatão da história. Animal também não é coisa, é ser vivo, pô. É isso aí. Ser vivo, mas é uma coisa, é uma propriedade sua, pô. Legalmente é. Uma planta também é um ser vivo. Uma planta é um ser vivo ou não? É um ser vivo. É uma coisa ou não? Eu amo gato, por exemplo. Então, e aí tem um negócio, né? A planta também é um ser vivo, ela não é uma coisa. Então, cara, veja só que coisa interessante. As plantas também têm o seu próprio valor, e por isso a gente defende determinados biomas, inclusive as plantas desses determinados biomas, tá? E do ponto de vista bíblico, aí sim eu devo dizer que planta e animal estão, eles detêm status diferentes um do outro, é verdade. Mas a preservação das plantas, ela também é uma preservação relevante no texto bíblico. Basta para isso lembrar as importâncias das várias árvores que nós temos do ponto de vista simbólico ao longo do texto bíblico. Diversas árvores têm importância simbólica, inclusive na narrativa de Gênesis, né? Podemos lembrar da árvore da vida, podemos lembrar da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Árvores são importantes no texto bíblico, elas não são assim coisas quaisquer que podem ser tratadas ou dispensadas de tratamento de qualquer forma, não, tá? Então, não é desse jeito, tá? Não é desse jeito, você trata como se fosse assim qualquer coisa. Pode até ser uma coisa, não significa que seja uma coisa qualquer. É, pela nossa legalidade, com certeza. Eu amo gato, mas eu acho que o gato é uma coisa. É. Eu não posso tratar o gato como uma pessoa. As políticas animalistas, cachorristas, elas são todas satânicas. A Bíblia diz claramente que os animais, nós deveríamos reinar soberano sobre eles. E aí vem o ponto que originou o meu desejo de fazer esse react. Todo esse react, ele se dá em torno dessa frase aqui. Se ele não tivesse dito essa frase, talvez esse vídeo teria passado, batido por mim, só como um vídeo de alguém que falou umas bobagens. Mas essa frase aqui, ela é a frase de quem leu o Gênesis 1, abriu a Bíblia. Leu o Gênesis 1, porque o que ele tá falando sobre o domínio do ser humano, sobre toda a criação, tá em Gênesis 1, 26. Na criação do ser humano, né? E a pessoa abriu a Bíblia, foi ler sequencialmente, chegou ali no versículo 26 e falou assim, nossa, que livro cansativo, eu vou parar de ler, porque eu não consigo mais. Tá difícil de entender, não sei do que se trata, não quero mais. Esse é o compromisso bíblico de um cara que fala isso daqui, porque ele chegou até o pedaço que fala pra gente dominar sobre todos os animais e largou o resto, né? O que diz depois não interessa. Provavelmente ele é que nem um vizinho que eu tive, que eu vou preservar o nome, viu Dudu, não vou falar que foi você, que ele ganha, ixi, falei, que ele ganhava da tia dele, Gibi da Mônica, e ele lia só a última página, que era uma historinha de três quadrinhos, porque as outras eram cansativas, né? Pô, a história é muito longa, não vou ler o Gibi da Mônica inteiro, né? Esse era o Dudu. Dudu, desculpa, cara, te meter nessa. Mas eu tenho saudade de você, seja lá onde você estiver, se você vira esse vídeo, saiba que eu tenho saudade de você, você foi uma das amizades mais legais que eu tive, viu? E ele falava isso. Então, Dudu, era você que falava essa história, então você não pode reclamar comigo de eu revelar e abrir a sua preguiça de ler, que é uma preguiça de ler similar a desse rapaz aí de óculos, cujo nome eu também não me preocupei em descobrir, porque eu tive preguiça de ler a respeito de alguém que fala essas bobagens desse jeito. Mas é isso, assim, é coisa de quem leu o primeiro capítulo da Bíblia e ele desistiu, porque o que vem depois não interessa. Embora, embora já no primeiro capítulo, animais sejam tratados como nefesh, como eu disse. Mas, sobre a questão desse domínio que a gente tem que exercer, que está ali no versículo 26 do primeiro capítulo, quando a gente lê a narrativa complementar da criação, no capítulo 2, então, Gênesis 1 até 2, 4, você tem um pedaço da narrativa da criação, a partir do 2, 4, você tem um outro pedaço com outro enfoque da narrativa da criação, do que está acontecendo ali no jardim. E aí, quando você chega no versículo 15, você tem um outro mandamento, porque você tem primeiro essa disposição de Deus de confiar ao ser humano, dominar sobre toda a criação e sobre o jardim ali, em 1, 26. Mas em 2, 15, Deus é mais detalhado, específico, sobre a maneira como esse domínio seria exercido ou como essa relação com os outros seres do jardim deveria acontecer, porque ali Deus diz ao ser humano que ele deve cultivar e guardar o jardim. Quando Deus diz ali ao ser humano que ele deve cultivar e guardar o jardim, é muito importante a gente prestar atenção nos verbos que estão sendo utilizados ali. A gente está falando de abad, o verbo cultivar, o que a gente traduz como cultivar. E o outro verbo é chamar, que é o verbo que a gente traduz como guardar. São dois verbos em hebraico que são utilizados para descrever o que o ser humano deveria fazer ali na criação e tudo mais. Esses dois verbos, existe aí uma discussão, uma divergência entre acadêmicos se eles devem ser usados em conjunto como verbos que descrevem a atividade de um jardineiro ou de um agricultor. Afinal de contas, o que o jardineiro ou o agricultor fazem? Eles cultivam o solo, certo? E eles guardam os limites, as fronteiras daquele campo. Então, você está falando aí de um trabalhador campesino, um trabalhador campestre que exerce essas duas atividades, cultivar e guardar. Ou existem outros. Então, por exemplo, um exemplo, Walter Brugman, pegar um acadêmico do Antigo Testamento de reconhecimento praticamente que unânime na academia, Walter Brugman vai atribuir esses dois verbos à figura do jardineiro, e do agricultor que está cuidando ali daquele pedaço. Outros acadêmicos do Antigo Testamento, se você pegar, por exemplo, Christopher Wright, que também é um teólogo do Antigo Testamento, mais voltado para a misiologia, mas também é um teólogo do Antigo Testamento, ele vai associar o verbo cultivar, o verbo abad, de fato com o trabalho do trabalhador campesino, do agricultor, mas o verbo chamar, que é o verbo guardar, a atividade militar de guardar, aquele que está de guarda. Então, aquele soldado raso na porta da cidade, que guarda a cidade. Um soldado raso e um agricultor. Um soldado raso e um jardineiro. São esses os verbos usados para descrever como o ser humano ia se comportar ali no jardim. Seja um soldado raso e um agricultor, seja só o agricultor, aqui a gente não está falando de verbos que, veja, tudo isso antes da queda, antes de comer do fruto do conhecimento, bem do mal, isso tudo ali no jardim mesmo, tudo mais, você tem trabalho a ser realizado ali no jardim. E esse trabalho não é um trabalho de chefe. Tanto que o verbo abad, que é usado para cultivar, é um verbo que em outros momentos, no hebraico, ele é usado para servir. Você está falando de trabalhadores que ocupam o degrau mais inferior na hierarquia do status do Antigo Oriente Próximo. Se você estiver falando de dois trabalhadores como soldado raso e agricultor, ou se você estiver falando só do agricultor e do jardineiro, em qualquer um dos casos, você está falando de gente que faz trabalho servil. Então, que domínio é esse que o ser humano exerce sobre a criação? É um domínio de quem cultiva, cuida e protege a criação do ponto de vista de quem a serve. Que é extremamente, uma ideia extremamente consonante, é uma ideia que não tem nenhuma dissonância com os ensinamentos também de Jesus a respeito do que é poder, do que é domínio, que é a liderança por meio do serviço. Então, essa história de que você domina os animais e faz com eles aquilo que você bem entender, só porque você tem um versículo ali, 1.26, dizendo que você pode dominar, é uma história que ignora o capítulo seguinte da narrativa. Você nem precisa avançar muito na leitura para descobrir isso. No capítulo seguinte da narrativa, você já tem algo que vai descrever que tipo de domínio é esse, e a gente vai perceber que esse tipo de domínio é um domínio que preza pela preservação do animal, das espécies, o que é absolutamente também consonante e não dissonante da sequência da narrativa em Gênesis. Quem não se lembra da história de Noé? Então, o rapaz aí, além de ter preguiça e não ter lido além do capítulo 1 de Gênesis, é uma pessoa inculta que não conhece uma história que todo mundo conhece, que é a história da Arca de Noé. O que Deus faz na Arca de Noé? Acreditando você ou não na literalidade da história, num dilúvio localizado, num dilúvio universal. Aí é a opção sua, você que sabe o que você faz com as suas crenças. Mas o que a Arca de Noé vai lá dizer que Deus faz? Deus preserva um casal de cada espécie. Porque as espécies são importantes, porque os animais são importantes. Não é assim, não. Ah, eu faço com o animal o que eu quiser. Ah, então todo mundo tem que virar vegano? Não, não. O texto bíblico não diz isso. O texto bíblico não diz isso. O animal pode ser usado, sim, como gado. Ele pode, sim, ser utilizado para fornecer alimento. Isso não significa que eu possa dispensar ao animal qualquer tipo de tratamento. Inclusive, a literatura sacerdotal, lá no livro de Levítico, também deixa muito claro que o tratamento dos animais, ele precisa de um tratamento específico para que seja puro. Não é assim de qualquer jeito, não. Não é assim de qualquer jeito, não. Agora, a história mais interessante, e essa menos conhecida, quer dizer, a história bem conhecida, esse detalhe da história que não é tão conhecido assim, mas que é muito interessante para nós nessa discussão aqui, é a história de Jonas, sim. A maioria de nós conhece Jonas e tem intimidade com a história de Jonas por causa do relato fantástico de um peixe que engole um ser humano que sobrevive na barriga desse peixe que depois é cuspido na praia e vai pregar na cidade de Nínive e sai de lá vivo, o que é mais impressionante do que ser engolido pelo peixe. E botar o dedo na cara dos ninivitas e sair de lá vivo, isso sim é um milagre daqueles. História de Jonas, né? E geralmente a gente sabe disso, né? Ah, ele foi pregar para um povo que era muito mal, e a Nínive é isso, ele não queria, e foi parar na barriga do peixe, aí foi fazer a contragosto e tal. Ele vai para o Nínive, prega a contragosto, e se os ninivitas não se arrependessem, Deus ia destruir aquele pedaço lá inteiro, e aí os ninivitas, eles se arrependem. Jonas prega e os ninivitas, de fato, se arrependem. Quando os ninivitas se arrependem, o Jonas fica muito furioso, porque ele tinha ódio daquele povo ali, ele queria que Deus destruísse aquele povo. E aí ele xinga a Deus, ele esbraveja com Deus, mas ao esbravejar com Deus, naquilo que poderia parecer um insulto, ele fala uma das coisas mais sublimes que se pode dizer a respeito de Deus, eu sabia que você ia perdoar esses caras. Ele exalta a misericórdia de Deus, bravo, doido, eu sabia que você ia perdoar esses caras, por isso que eu não queria vir aqui pregar. E aí Deus, vendo a indignação de Jonas, ele tinha dado uma árvorezinha ali para Jonas curtir a sombra, e aí ele faz a árvore ressecar. E Jonas perde a sombra, fica ainda mais bravo. Olha como as árvores são importantes aí. No encontro de Moisés com Deus, na sarça ardente, as árvores são importantes, no texto bíblico. Não é bem assim, não. Existem salmos que dizem que os rios vão cantar, as árvores vão dançar, quer dizer, é um negócio importante aí. Profecia, né? Enfim. Não é salmo não, profecia. Mas enfim. O ponto é, o meu ponto é, ali Jonas tem a história, Deus tira a sombra de Jonas, Jonas fica mais bravo ainda, e aí Deus vira para Jonas e fala assim, Jonas, você está todo bravo aí, porque eu tirei a sua sombra. Você gostava tanto assim dessa árvore? Você acha que eu não gosto de Nínive, que eu ia destruir todas aquelas pessoas? Melhor eles terem se arrependido. E aí você tem lá no último versículo de Jonas, Deus encerra o seu discurso com Jonas dessa maneira, ele fala assim, eu ia destruir onde ali tem tantas pessoas e tantos animais. Ou seja, Deus repreende Jonas, não só porque o desejo sanguinolento de Jonas mataria um monte de pessoas, mas também porque mataria um monte de animais. Isaías capítulo 11, ao descrever a chegada do Messias, o ramo de Jessé e tudo mais, ele descreve o capítulo 11 de Isaías, descreve a restauração messiânica como uma restauração que coloca a ordem, inclusive entre os animais, o leão e o cordeiro. Então, meu amigo, nunca mais fale essa bobagem que políticas de preservação de animais são satânicas porque o homem tem que dominar sobre todos os animais. E aí você vai dizer assim, não, Vitor, o que ele está falando é de cachorrismo, é de tratar cachorro como filho. Pô, tratar cachorro como filho é uma babaquice. Na minha opinião, como filho humano, não é uma parada. Você pode ter lá o seu pet que você chama de filho, mas você tem que saber que é diferente de um filho de verdade. Por favor, né? Por favor. Você tem que saber. Você pode se emocionar quando ele morre? Pode, sim. Pode enterrar. Então, tudo isso você pode. Mas daí a dizer que o negócio é satânico? Faça-me o favor. E outra, não usa mais o texto bíblico para promover crueldade com animais. Porque pegar o animal e ter relações assim com eles é crueldade e o animal é vítima. Sim, obviamente. Obviamente. Tanto assim que a lei mosaica também fala disso, inclusive, e bem diretamente. Tá bom? Então, esse era o react. Eu não vou mais ver o rosto desse rapaz. A gente vai falar aqui numa boa com esse quadro bem aberto nesse novo enquadramento que deixa que eu mostro a camiseta do Dietrich Bonhoeffer. Aqui está escrito discipulado, aqui embaixo, que é um dos livros do Bonhoeffer. E se você assistiu até aqui o final, vai lá no Instagram da Victoria Zalevskai e fala aprendi a falar Bonhoeffer e pode botar um tio em cima do N para ficar bem claro que é Bonhoeffer com você, Victoria, que deu essa dica de como pronunciar corretamente o nome do teólogo alemão que desafiou as hostes de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Além de fazer muitas outras coisas bem legais. Um livro dele chama Vida em Comunhão. Amo? Amo Vida em Comunhão. Livraço. Livrinho pequeno, mas conteúdo livraço. Tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.